O Tubarão, nessa mesma ocasião da coletiva de imprensa do técnico Eduardo Souza, também apresentou dois reforços. Um deles é o atacante Everton, de apenas 21 anos, veio emprestado pela equipe do Bahia. Vamos acompanhar aí o que disse o novo atacante do Tubarão. Queria agradecer essa oportunidade que o Londrina está me proporcionando. Sei muito jogar uma classe contra o Bavi, vai ser um jogo bem difícil, com certeza a equipe deles é bem qualificada, mas com muito trabalho que a gente vai fazendo durante essa semana, com certeza dá para almejar um triunfo aí e a gente ter essa mudança de chave durante a competição. Futebol, às vezes você joga bem e não ganha, às vezes joga mal e ganha, então é bem complicado. Espero ter grandes atuações aqui e ajudar a equipe da melhor forma. Então, eu já vim, eu estou bem preparado, eu vim treinando bem forte lá no Bahia, então a expectativa vai ser muito grande para esse jogo, com certeza. Espero poder estar relacionado para esse jogo, já fazer minha estreia. Então, é a opção do treinador, vou trabalhar aqui durante a semana e tentar ficar à disposição para ele. Tá aí, o atacante Everton, então, que chega por empréstimo até o final desta Série B, até o final do ano, e já está regularizado. Então, por parte da CBF, se o técnico Eduardo Souza quiser escalar para o jogo da próxima segunda-feira contra o Vitória, o Everton já está à disposição. Quem sabe seja ele o homem gol? Exato. A expectativa é essa. E além do Everton, nós tivemos também a apresentação oficial do volante Fabrício Baiano. Ele que já jogou na última quarta-feira contra a equipe da Chapecoense, mas não havia sido oficialmente apresentado ao torcedor. E a gente acompanha também uma rápida fala a respeito do novo volante do Alvi Celeste. O que a torcida pode esperar de mim é muita raça, muita força, muita dedicação. É isso que eu sempre tento demonstrar dentro de campo. O futebol, às vezes, tem esses momentos. Cabe a nós, jogadores, sair da situação trabalhando. Temos um bom treinador. Pouco tempo que eu falei com ele ali, um cara íntegro, um cara do bem. E, cara, é trabalhar. Trabalhar para sair da situação. E eu acredito que vamos, pelo clube que a gente tem, pelos jogadores que temos aqui. Temos tudo para sair da situação mais rápido possível aí. Independente do adversário, para mim, a gente tem que jogar da mesma forma. A gente sabe que cada jogo é jogo, independente de quem está lá em cima, quem está lá embaixo. Para a gente, a motivação é muito melhor. Jogar contra uma vitória, um clube que está em lida aí. Cara, em relação à tática, o que eu penso é correr, trabalhar ali o que o treinador pede. É só assim a gente vai vencer o jogo.